Fala pessoal, Stuttgart Porsche, viemos aqui fazer uma visita para eles, novamente meio que estou todo sábado aqui né, olha que legal esse Carreira S, provavelmente um dos últimos a vir aí, 992 Mark I né, sabe que cor é essa? O tal do Deep Sea, é a mesma cor do 911 ST que o Matheus veio aqui, que foi convidado também, vou deixar até um card lá em cima direito, se você não ver a mesma cor ó, aliás, só é corrigir né, é Dark Sea Blue, então é um Carreira S, até os opcionais, o preço base do carro, 995 milhão e 276, olha o que ele tem, Dark Sea Blue, interior couro, couro completo né, preto e bege Mojave, banco de 14 vias, rodas Exclusive 2021 Aurum, aquecimento banco dianteiro, farol escudecido ao pé da LS Plus né, o que mais, parque assiste, direção assistida, acharam ver como está na cor do exterior, lanternas traseira Exclusive, sistema de elevação do eixo dianteiro, olha que legal, vocês acharam, é bonita a cor hein, olha, cara, eu achei muito da hora a combinação, porque ficou um azul, que nesse tom até parece roxo né, olha, as rodas Aurum, eu achei que era Neodime, mas eu não falei de aço, olha a escrita Carreira S na lateral, legal né, e no interior do carro, deixa eu encostar lá, preto e bege Mojave né, o Sport Crono é normal, eu acho que é normal né, não é o, opa, peraí, ah não, é o Sport Design ó, acho que não está escrito lá na descrição né, o Sport Design ó, mas o Sport Design, legal né, tá louco hein, pinça vermelha, olha lá, lanterna Exclusive, cara, que bonito, bonita configuração, parabéns quem configurou aí, eu acho que está à venda aqui ainda né, eu estou deixando mais afastado assim, porque eu pego no 1 da câmera, é melhor a lente né, estou louco, semana passada, a gente estava antes de ir para o WEC lá, a gente passou e eu mostrei isso aqui né, só que eu mostrei no, no Shorts, no Reels né, esse GT4 RS também, PTS né, os dois são PTS aqui, aqui é o Sino Yellow né, esse aqui pelo que eu vi até estava vendido pelo que eu vi, é, está vendido sim, o pacote Vaisac, que legal velho, os dois carros na frente de carbono e cerâmica, amarela, que pneu que é, é o Pala Sport, é o Cup 2 só né, é o Cup 2 né, só né, como se fosse menosprezando né, é incrível, é legal, uns dois PTS aí, carbono, olha o triângulozinho que o Matheus fala que é caro pra caramba né, carbono, carbono, ó, carbono, tá com o pacote Club Sport né, então, não vai saque né, acaba sendo um Club Sport junto né, cintos amarelo, que legal, bonito carro, ó, detalhe em carbono aqui, a roda não parece de magnésio né, só, bonito ó, parte de cima carbono também, pescoço de ganso naquele estilo né, bonito hein meu, qual que vocês preferem daí, é que eu gostei muito da cor do Carreira, os dois estão lindos né, o que a gente ficou, a gente descobriu só pra títulos de curiosidade, chegou um Mark II né, aqui no Brasil vocês devem ter vindo foto vazado em páginas aí e tudo mais né, a gente descobriu que ele veio pra homologação, até as fotos não deveriam ter sido vazadas, o pessoal ficou meio puto quando vazou, a gente não chegou a postar mas, a galera da Porta do Brasil ficou meio UP que foi compartilhado aquilo né, mas falaram pra gente que é só ano que vem mesmo, vamos ver se esse ano vem alguma unidade de exibição né, do Mark II aí, aquilo era um GTS né, muito bem, o que que é isso aqui, é um Carreira T, 992, cara, será que a lente tá suja, é uma impressão, passei um pouquinho, nossa, Carreira T, cara, dos Carreiras, acho que o único que eu não andei de 192 é esse aqui, Carreira T, não tem nada pra ser que seja vendido também, olha, tecido, olha, o volante tá em Racetex, legal né, deixa eu ver se assim melhorou ou ficou, a comida da lente tá suja né, mas, e uns 718 de entrada ali né, eles tinham falado que os 718 de entrada, eu acho que, acho que ano que vem só vem cota GTS, o 4.0, pelo que a gente ficou sabendo né, então, sai, eu acho que a lente tava sujazinha né, agora parece que tá melhor né, eu vou gravar o vídeo de novo, qualquer coisa eu tiro umas fotos só, e é isso aí, legal né, que bonito, e os 718 de entrada, mas ele tá com o para-choque Sport Design também, tá com o para-choque de GTS, tá vendo? Não é? 4 cilindros, é o de entrada mesmo, quanto pede? 660 né, azul tubarão, clássico Shark Blue né, agora eu vi que tá com reflexo, peraí, esse, vou perturbar depois o pessoal tá escrito errado, o que mais, rola caras esportivas, legal, é, esse carro meio que tá saindo de linha mesmo né, então, eu gostei muito desse aqui, tá vendo é bonito beleza aqui tem um gts 4.0 é uma panamera ali que eu vou mostrar também vou pegar só focar nesse aqui para e bonita hein gostei a panamera eu achei que era pts depois me falaram que era venturini né e é uma turbo s aliás falando em turbo s essa provavelmente é a última turbo s vir que anunciaram a panamera turbo s nova é a terceira geração a gente carvão celâmica de série a gente fica a mesma coisa bege mojave e aí vida lembra-se que a gente até conversou com o pessoal aqui a panamera turbo s existe sem ser hybrid só que aqui no brasil só veio hybrid né e hybrid no caso é a venturini marron cela e beijo lugar aqui é um pouco diferente não é o morrável beijo é um pouco diferente um 337 é legal é a final da segunda geração acho que é isso né é bonito também o que mais aqui é que eu sou vendido 718 para choque sport design outro para choque sport aqui são gts os dois aquele lá gts isso aqui eu não sei se é para o carreira s a não ao carreira s aliás isso aqui aquela grande questão que a gente fala né ou para choque vem de série no gts que é opcional aqui é esse aqui no a esse aqui tá com por design só na frente olha que interessante esse eu não tinha visto e se eu vi no configurador o cara pediu para choque sport design só na frente aqui no 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 carreira que interessante ele colocou só frente também não e se eu não tinha visto ó talvez o para choque do gts né essa é a grande questão que a gente falou podia ter o para choque único porém eles arrumaram isso no mark 2 né no mark 2 agora hoje o gts tem um para choque diferente agora do carreira s com sport design né isso achei legal acho que tem que ser design único mesmo tá vendo lá não tem para choque lá atrás aqui tem a asinha aqui não sozinho aqui ali não tem interessante né não tinha visto isso o panamera 4s tô caindo em turbo gt eu acho que é de teste deles ó só andar nessa também essa não andei na mais nova né já um pouco mais de força até gravei o que que eu gravei gravei o briefing de alguma coisa foi da rsq8 né que eu falei que esse carro não é mais recurso do nosso life agora rsq8 tirou o título desse não foi nem desse carro foi da turbo gt anterior nessa aqui não tem tempo ainda essa aqui são 659 a marca 1 640 né mesmo potência do rsq8 agora a performance né é o panamera mesmo não a última panamera antes de virar então entrega de um gts acho que gts eu achei que era turbo mas é tudo boa é só o cara pois não desviver com cena roupa a carga 4 gts na frota da frota deve ser né do porsche center são paulo é para test drive né na verdade é legal o ponto morto da turbo gt aliás eu gostei da combinação eu não tinha visto branco talvez a roda azul trocaria mas a legal lanterna transparente escurecida ficou legal a parte de trás não gostei não achei que eu fosse gostar e parece muito família né óbvio né você vê 911 turbo s assim é o tubo gt né bom então o cara pediu cinto vermelho adesivo derton senna o cinto vermelho diferente e aqui o que que é potência que é o problema para só que sport design não dá para saber se é se é se é versão gts se os caras vão fazer lateral a não sei se é gts esse que é o problema pode ser de entrada com os podem lá e aí 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 a carreira mesmo o que a gente tem aqui a 3 e 500 rende que 5 e ac e mercedes em quer dizer que agora admitiu o erro né eles cagaram quatro cilindros na c63 e voltar com v8 vamos ver se aqui no mark 2 eu vou esperar virar virar geração né e a marca de frota também beleza acho que é isso do vídeo então a gente se vê no próximo tiver de novidade por aí eu mostro valeu